Foi inaugurado nesta quarta-feira o Rio Media Center. O espaço foi construído para que a imprensa nacional e internacional possa fazer a cobertura não esportiva durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Aqui, jornalistas do mundo inteiro vão poder escrever sobre as belezas naturais do Rio de Janeiro, conhecido como Cidade Maravilhosa, e também divulgar pontos turísticos. O espaço oferece internet gratuita e alguns serviços como telefone e impressora para os jornalistas. Do Rio de Janeiro, Natália Mello.